que o Hemorril concluiu a testagem dos doadores de órgãos e não encontrou novas contaminações por HIV. A gente está falando da denúncia exclusiva, gravíssima, feita aqui pela Band News FM. Depois, agora, há essa apuração sobre outros casos. Em alguns foram realizados, inclusive, até cinco exames para que não houvesse margem de erro. Essa medida foi tomada, então, depois da revelação em primeira mão aqui da Band News FM de que seis pacientes acabaram sendo infectados em transplantes realizados no Estado. João Boeri está ao vivo com a gente para mais informações. Fala, João. Bom dia. E a todos que nos acompanham, por que era tão importante essa realização da contraprova pelo Hemocentro aqui do Rio de Janeiro? Porque a partir do momento em que a gente ficou com dúvidas e questionou o próprio processo de contratação do PCS Lab Saleme, que emitiu dois resultados com falso negativo para teste de HIV, permitindo, assim, com que seis pessoas passassem a viver com HIV depois de receberem órgãos transplantados aqui no Rio de Janeiro, ficou essa dúvida no Hemorrio, no próprio Programa Estadual de Transplantes, em relação aos outros testes que haviam sido feitos pelo PCS Lab Saleme. E aí o Hemorrio, que tinha as amostras de cada doador de órgão dentro do Hemocentro, realizou todas essas análises novamente, 286 amostras. Essas análises começaram logo na segunda semana de outubro, depois que a gente revelou esse caso, como você disse, Roberta, no dia 11 de outubro, aqui na Band News FM. E aí o Hemorrio já começou a contraprova dessas 286 amostras. Nas semanas anteriores, semanas passadas, o Hemocentro tinha até divulgado que durante uma primeira análise, nenhuma nova contaminação havia sido identificada pelo Hemorrio, mas que uma segunda análise seria necessária para garantir e assegurar a qualidade de todos os testes já feitos. Então, ao todo, 286 amostras analisadas já pelo Hemorrio, algumas delas passaram por até cinco análises. E aí, para a gente atualizar também como está o processo de contratação do novo laboratório que vai assumir os serviços que antes eram prestados pelo PCS Lab Saleme. A Fundação Saúde ainda avalia a capacidade técnica do quarto colocado do pregão eletrônico, que foi realizado no ano passado, vencido pelo PCS Lab Saleme, para saber se essas outras unidades, com exceção do Programa Estadual de Transplantes, vão ficar com serviços com esse novo laboratório. Por enquanto, análise técnica pela Fundação Saúde, pessoal. Tem prazo para a escolha desse novo laboratório? Se o quarto colocado vai ser, de fato, escolhido? A gente sabe isso, João? Sheila, a única coisa que a Fundação Saúde fala, e citando, por exemplo, a nomeação do governador Cláudio Castro, na semana passada, de troca no comando do cargo de diretor executivo da Fundação Saúde, agora o médico de carreira Marcos Vinícius Dias, é que esse servidor foi escolhido para dar celeridade a essas licitações, mas sem nenhum prazo estipulado pela Fundação Saúde. Sheila.